E tamo de volta com mais Deadlock, o MOBA da Valve, galera, o MOBA Shooter da Valve. Dessa vez vamos jogar uma partidinha de Viscoso, essa bola verde aqui de Gosma, que dá slow, que cura os aliados e tanca um cadinho, né? O jogo tá dando umas travadas bizarras. Eu não sei porquê, como sempre neste PCzinho. O ruim do Viscoso eu tô acostumado a mirar com os personagens, esse personagem não mira. Toma! Ó o macaco muito louco aqui, cara! Nossa, quase matamos os dois personagens ali. O macaco muito louco, cara, tentando tanca aqui. O protoplasm é um material verdadeiro maravilhoso. Toma! Toma! Knock up! Esse knock... Morreu! Boa, boa! Esse herói é bom demais, cara. Esse herói, ele tem... Umas habilidades de slow e dano que enchem o saco na wave. Eu joguei a Gosma muito longe, eu tenho que me acostumar a jogar a Gosma direitinho. Eu acho que eu vou tá buildando meio tanque, meio defesa, meio dano aqui com ele, pra poder dar um suporte pros outros. Por exemplo, lifesteal na lane, sabe? Tentar tancar e ao mesmo tempo causar um estrago aqui. Toma! Farma aqui, amado! Acerta o macaco! Morreu! No céu tem pão, macaco! Ah, a mulher me matou, cara! Ai! Foi mal, Yamato! Caramba! Até que morreu! Foi sem querer, doido! Eu tava dando uma olhada na... Caramba, ela matou a mulher, cara! O pirocas rígidas games matou... O nome da Yamato, pirocas rígidas games, eu adorei esse nick. Caralho, mano! Peidei na mão e cheirei... Nossa, o meu time é maravilhoso. Não tem como perder essa partida aqui. Não tem como perder essa partida aqui. Com esses niques aqui, não tem como perder. Boa! Boa! Matamos o macaco aqui! Vai ficar pulando, macaco! Tome slow aí, bonequinha! Mata aqui! Pra cima! Tá slow! Esse herói tem uma ótima ultimate de teamfight. É... Ele vira uma bola... Fica rolando... Tá slow no pessoal... Tá slow não, acho que ele só dá dano só. Vou me esconder aqui... Knock up! Caramba, não pegou ali. Dama em área... Hum, vai Yamato! Hum, vai Yamato! Cure! Cure! Não tem como perder! Boa, morreu! Boa, atrás dela! Eu vejo chifre! Prejuveno! Que herói! Curei a Yamato! Ah! Perfeito! Team play! Team play! Maluco! Well done, time! A nossa 2 coloca o aliado num cubinho... E ele toma cura. É muito boa! Eu acho que eu vou tá gankando agora, galera. Ajudando uns amiguinhos. Mas... Extra Charge... É muito útil. Eu acho que eu vou tá pegando... Spirit... É... Deixe boost, stamina... Deixa eu ver aqui... High Velocity... Não! Eu vou pegar Extra Charge... Pra reduzir cooldown... Vamos lá! Agora sim! Agora a gente tá correndo! O design desse herói é mó simples, tá ligado? É um... Um bicho... Numa roupa... De Cosma! Vai tomar, macaco! Tomou, macaco! Morreu atropelado! Ai! Doei longe! Maluco! Toma! Morreu também! Boa! Boa! Esse herói é maravilhoso, cara! Eu tenho que pegar mais o Visposo pra jogar! Aqui dentro tá ruim de enxergar! Agora melhorou um pouquinho! Tô voltando pra ir! A minha câmera... Minha câmera ficou zoada! A minha câmera ficou zoada, galera! Por causa da minha ultimate! É mais difícil do que você acha, não é? Vamos jogar a Cosma lá! Caraca! Aí a Marco tá muito louca matando ali! Como? Tô safe! Desculpa! Depois que eu lutei, minha câmera ficou bugada! Eu não tô conseguindo ouvir o microfone do time! Eu não tô conseguindo ouvir o microfone do time! Isso pode soar! Ficando fotoplasma! Olha o cara lá em cima! O macaco tá muito louco! Vem, macaco! Uh! 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 Agora parece que voltou ao normal! Voltou ao normal agora! Bizarro! Arresultou! Eu usei o cubo ali! Quase que a mulher me pegou! Vamo lá! Tô indo! Tô indo! Tô indo! Boa! Caramba, doido! Morreu, macaco! Eu tenho que sair daqui! Essa mulher vai me matar! Eu vou morrer! Ah, eu vou morrer! Ah, não tinha pra onde ir ali, cara! Ah, eu fiquei preso! A mulher da torre veio gankar a gente! Ah, isso aqui é bom! Mas eu não quero pegar isso aqui! Ele dá bullet shield! Isso aqui é útil! Eu vou fazer o seguinte! Eu vou pegar isso aqui! Porque ele dá bullet shield! Esse enduring spirit eu não vou pegar! Extra spirit! Eu vou pegar esses dois aqui! Improved cooldowns! Eu vou pegar agora! Isso aqui vai ajudar pra caramba! Vamos lá! Ainda não deu 10 minutos de partida! Quando dá 10 minutos de partida! A gente já não ganha mais XP dos bichos na lane, né? Alá! Morreu! Olha o gank do catarro! O guardião vai morrer! O guardião vai morrer! Caramba! Não dá pra acertar ela lá em cima, cara! Safada! Ela tá no telhado! Não dá pra acertar ela lá em cima, cara! Onde é que ela tá? Onde é que ela tá? Morreu! E é da mãe, cara? Ela tava no teto! Eu vou dar um upgrade no meu E! E na ult agora! Vamos lá! Olha o cara ainda atrás do macaco, velho! Põe! Ô filho da mãe! Morreu! Esse macaco é meio doido da cabeça, né? Ele dá umas... Umas investidas que não precisa, cara! Meio sem necessidade! Eu não posso invadir a região aqui da torre, então eu vou morrer! Toma! Vamos ficar aqui recuado! Caramba! Tem um maluco atirando em mim aqui! Eu não vi! Vamos curar aqui! Cubo de catarro! Aê! Vamos comprar uns itens! Ou não tem torre? Acho que não tem torre aqui! Droga! A mulher me dando tiro de sniper! Isso pode funcionar! O urn está fora! Eu me sinto tingly! Vamos lá! Ah! Atropelei! Muito boa, cara! Essa ult é maravilhosa! Essa ult é maravilhosa! Esse herói é bom! Esse herói é bom! Mata todo! Farm aqui! Bonitinho! Eu vou recuar aqui pra não morrer! Ou eu continuo levando! Se eles vierem pra cima de mim, eu tenho um kit de habilidade bom pra sobreviver aqui! Ah, hold down Increase o que? Movement Speed e Stamina Recovery Isso aqui é muito útil Pula Põe Tchau Eu vou me proteger aqui Eu vou morrer, time Caramba, veio todo mundo aqui, mano Eu devia ter ido embora Naquela hora que surgiu a dúvida Eu deveria ter ouvido meu coração Indo embora Lá tem o que? Lá tem dano mágico, físico, físico Físico, físico, caramba, hein Vamos pegar Bullet Armor aqui Melhor coisa que a gente faz Life Strike Pra se curar Vamos pegar um Life Strike Pra ter uma cura maneira aqui É o único jeito de eu me manter vivo, né? É acertando o soco nos caras aqui Se eu conseguir acertar o socão nos caras Me manter vivo Vai ser ótimo Caraca, Gosman A minha Gosman bateu na escada E foi lá pro inferno, mano Eu peguei o talento que a Gosman Ela dá um Bounce, né? Ela pula Ela bateu ali E foi pro inferno, ela Cadê o Macar? Isso vai me ajudar Morreu Mata aqui Fica, esse cara tá fazendo aqui O cara bom então aqui Não chega nem nada Eu tô indo, eu tô indo Morreu Caramba, mano Filho da mãe Maluco difícil de matar Toma Tem uns heróis Tem uns heróis que são difíceis de matar, velho Vou curar rapidinho Tá o cara doido aqui Morreu Caramba, mano O cara entrou na terra Atrás, atrás Caramba Caramba Tô falando, cara Tem uns heróis que são difíceis de matar Porque eles ficam pulando Pronto, esse aqui já era Tamo junto Opa Botou a parede aqui, a maluca Não dá pra passar, não Vou voltar Tô indo Gosma Taca a bola de slow aqui Pegou no cara atrás Ninguém tá com nada em mim Maluco, que confusão Cadê o time inimigo? Tá muito Tá muito doido aqui De ficar aqui nesse lugar Melhor recuado O negócio tá muito louco ali, cara Caramba, tô acertando todo mundo ali Caramba, a mulher acerta a gente aqui Olha a distância que ela acerta a gente com a ult dela, cara Você tá maluca Vou voltar à base Vamos fechar um item bom logo De 6k logo Ou eu termino de comprar um item de tanque Deixa eu ver Tem dois que quitaram lá Agora que eu tô vendo A superior cooldown no 1 Rapid recharge Pronto Fazer dois itens de dano vai ajudar a gente mais do que Do que qualquer outra coisa Os caras quitando de raiva, mano Como são patéticos Como são fracos Ah, mulher Ok Tá bom, você quer me explunar? Vai tomar Meu amigo Fiquei agarrado aqui Vamos correr Vamos correr dela Ela tá muito doida atrás de mim O foda de peitar aquela personagem lá É que ela tem umas skills muito roubadas Ela tem redução de cura Ela tem... Dano alto por causa da metralhadora Talvez ela seja a única personagem de lá forte, né? Tomou, né? Trouxa Tomou de novo, né? Toma de novo, trouxa Ela tentou me pegar Ela se fudeu, mano Ah, a partida já acabou Tecnicamente a gente já pode quitar Ó o cara aqui Detorou me matar Esse jogo me traz uma vibe League of Legends Quando o jogo era Ele era novo E eu jogava ele com os meus amigos No servidor No servidor E No latino-américa Que era o primeiro servidor que tinha, né? E não era .bins ainda Eu esqueci o nome S.A. Lembrei E aí a gente matava os caras Levava tudo Que tavam, pessoal Era engraçado Vamos dar o... Vamos dar o sonhado, GG Vamos lá Puxa 7 Empurra o cara aqui Empurrei o maluco pra Bastas Ele não veio Caraca, os caras tão divando, mano É muita loucura, mano Os caras divaram aqui Só tem louco no time, cara O cara da Ivara ali na torre Aê GG Põe 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 Esse herói é muito legal, velho Eu só acho que a ultimate dele não é tão forte quanto poderia ser A bolinha não dá um dano tão legal Mas apesar de que ele é tanque, né? Esse não é o objetivo do bisposo Bom, vamos pra mais uma partida Essa foi muito rápida Simbora Aê Vamos lá Bora mais uma partida Achou rapidinho Tá num ótimo horário pra jogar aqui Simboeiras Eu acho que eu vou ter que fazer mais suporte nessa partida, galera Eu vou ter que comprar uns itens de suporte, tipo Healing right Ou então o item de salvar um amiguinho O item de... O rescue beam, provavelmente Eu vou ter que fazer uns itens de suporte Puxa, eu tô solo aqui, velho Eu vou apanhar aqui, velho Eu errei a minha gosma aqui no maluco aqui Eu não gosto muito da arma desse... Desse viscoso, não Ela é bem ruimzinha Ficar lançando esses negócios aqui Ao invés de dar um tiro reto no cara, sabe? É similar à arma do guarda Não é muito legal Não esquece de treinar Eles estão a receber um dono do deep Eu não entendo por que as pessoas pensam que é gross Taca a gosma Vamos ficar junto dos caras aqui Toma, boa Fusão Eu também jogo pra cima, trouxa Caramba, joguei errado Eu tenho que aprender a jogar O meu 1 direito, cara Vai, gordo Vai trocar com o bispo Com o viscose, trouxa Pronto Brinca Quase que eu acertei o maluco Pronto, dá um slowzão Eu só tenho que lembrar de acertar a minha primeira, cara Se eu acertar a minha primeira, esse cara tá ferrado Ele não vai dar conta de se curar toda vez que ele tomar uma skill, não Beleza Agora que eu vi, dá pra acertar essa parede aqui, ó E pegar o maluco Eu vou tomar cuidado com isso Ok Para, mano, as almitas Toma Toma, slow, trouxa Já tô com 1.200 Quando eu tiver 1.500, eu vou comprar uns dois itens Droga Caramba, as paredes não são todas boas de mirar com esse herói aqui Eu tenho que me concentrar pra mirar direitinho aqui Eu nem posso acertar a skill direito da região que eu tô Vamos lá, vamos segurar todinho O ideal seria recuar a lane aqui Toma Beleza, vamos comprar um item Meu time já tá morrendo, hein Meu time tá, meu time tá fidando o pessegão bala torta Ferrou Ah, vamos lá High velocity and enduring Eu não vou comprar o life steel agora Só quando eu tiver apanhando Beleza, a lane recuou um pouquinho Maluco Toma Trouxa Toma de novo Brinca Casca de bala Vambora Eu até hoje não sei o que significa casca de bala Eu falo casca de bala Em algumas ocasiões eu nem sei o que significa Tá lá Dá um slowzão ali Toma Nossa, eu quase acertei ele Terreno ruim de acertar as coisas, cara Toma Tá perdendo a troca, né Casca de bala Tá perdendo a troca, né Morreu Fudido Vambora daqui Quase que eu morri também Deixa eu me curar aqui Caramba, cara Quase que eu fui embora também Quase que chegou o fim da minha vida aqui Eu não gosto de solar, tá O jogo fica me tacando pra solar Eu nunca entendo por que que o jogo faz isso, cara Acertei um bicho aqui Acertei um bicho aqui O maguinho dele Olha o cara atirando em mim Desesperado Vai matar Toma Toma Olhando o mini mapa Aquele medo de tomar um gank O que o que o cara tá fazendo aqui Vai morrer, cara Vem, trouxa Maluco Muito difícil de acertar esse cara aqui Nesse espaço aqui Pra minha ult Ah, tem uma Vindy que tá voando aqui Me enchendo o saco Tafada, cara Beleza, Vindy que Você vai ficar aqui enchendo o saco Ela me ultou Ah, cara Ah, ela tá 2 barra 1 Filha da mãe Vamos pegar isso aqui Pra gente poder ter uma Uma fuga Caramba, cara Vindy que tá safada Bem, seus trouxas Vocês acham que eu tenho medo de vocês? Já chego já atacando skill já Nossa senhora Tô escondido aqui Cara, essa mulher é muito forte, cara Meu Deus do céu Vou morrer aqui Caramba, cara O cara tá muito cuidado, velho Ele tá dando muito dano Não é normal isso não, cara Eu vou ficar embaixo do Do bicho aqui Pra não morrer Quem pensou que Pantando estranhos Se sentir tão bom Isso é relaxante Vindy que tá fortuna aqui Tentar despertar o time aqui Tacaram bomba aqui em mim, cara Meu amigo Tão tacando bomba aqui Tá todo mundo aqui O robô quase me puxou aqui, cara Filho da mãe Ajuda aqui no azul, time Por favor Ah, eu tô preso aqui, velho O time não... Só tinha um cara aqui, velho Não veio ninguém ajudar Eu morri porque eu errei A droga da ult Eu sou horrível, galera Vamos comprar item de dano Porque a gente tá ficando atrás, velho Eu nem sei porque eu pedi ajuda Eu vou dar trash talk aqui, hein Eu vou dar trash talk aqui Porra Ninguém levou nada E ninguém ajuda em nada Não faz sentido isso aqui Olha onde eu vim parar Morreu Filho da uma égua O que eu poderia parar isso? O urn está sendo desligado Nosso corrento azul está sendo destruído Os rangers, seria tão bom Boa, matou a Vindicta, cara Era só um gank que precisava Leva, time Perfeito, time Tem que levar Tá muito longe aqui Aqui atrás Aqui, time Deu slow ali dentro Eu tô acertando ele aqui Ah, o time tá de sacanagem, né? Foi cada um pra um canto Não consegui curar o cara Opa Opa, tô vivo Ultei, tô vivo Boa, conseguiu pegar o cara aqui Maluco Ah, o desgraçado do cara Ultou Boa, ela matou Mata o outro Mata o outro também Ah, não vai pegar o Abrams Caramba Cara, vou ter que pegar Deixa eu ver Mágico Dano físico Vou ter que pegar Bullet Resist aqui Bullet Armor no lugar Putz, peraí Enduring Spirit Vou vender A gente não levou nenhum A torre Aí a gente ficou Meio capado aqui, né? Vamos reduzir o cooldown De alguma coisa Ou vamos dar upgrade Nas coisas Vamos pegar Slowing Bullets E Mystic Shot Perfeito Isso vai ajudar Um pouquinho, né? Exato Alguns heróis Estão escapando Fácil da gente Oh, caralho Errei tudo aqui, velho Vem aqui Morre Filho da mãe Vai brigar Ah, mano Meu time Quitou, galera Eu vou com menos um Simbora Eu não seguirei Eu não seguirei A deles Eu vou lutar Até o fim Boa Eles tão matando Geral ali Perfeito Quando eles veem isso Eles vão correr Para cober Violin Gu Eu vou levar aqui Para a gente ter um flex A gente ainda não tem Um item flex Vamos lá Tronto, levei Agora o certo É levar o roxo Agora Senão a gente Tá ferrado aqui Simbora Opa 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 Alma Perfeito Vamos defender ali A tira Meu time tá todo morrendo agora De burrice ali Não era pra ter morrido ali não, time Eu vou pegar o teleportador aqui Maluco Eu tô sentindo que eles vão vir atrás de mim Aqui Vamos ver Eu tô sentindo que eles vão vir atrás de mim Ah, um cara veio Vamos vir pra cá Eu não posso fazer muito pela base não, cara Eu tô voltando pra defender Mas quem disse que eu posso fazer alguma coisa pela base Eu não posso fazer quase nada aqui Vamos lá Vamos lá Vamos voltar aqui Pronto Ah lá Consegui, cara Eu ajudei o time Tá de sacanagem comigo Nós matamos o Abrams ali Eu pensei que eu não pudesse fazer muita coisa não Leva amarelo alguém Eu vou levar o roxo aqui, maluco Acontece que as skills desse herói aqui Elas são muito fortes pra teamfight, né? Então mesmo o nosso time estando perdendo A gente estando apoiando A gente ainda é muito forte O cara se fodeu aqui Caramba, velho Duas ultis Cara, o laser não acaba Que robô nojento, velho O cara gastou uma ult A outra, eu não sei se gastou ult Mas ela gastou parede Melee Strike Dá um upgrade Improved Improved cooldown Agora eu vou poder usar mais skills aqui E sair vivo na luta Eu acho Se eu tivesse ultimate ali Eu teria ferrado os dois Porque eu ia stunar eles, né? De vez em quando falta isso Falta um stun Pra matar o robô Oh, tem um que quitou lá também O dínamo deles quitou Deve ter apanhado E quitou da partida Vem, maluco Atacando Inspirando protoplasma O Abril não dá dano, cara Esse herói não dá dano na gente O que é isso? O que é isso? O que é isso? O time O cara Eles tão bad O time O caralho Os caras tão aonde? Os caras tão do outro lado Os caras tão do outro lado, galera Os caras tão do outro lado, velho Eu não sei como eu consegui defender isso aqui, maluco Vou me defender aqui Vou me defender aqui Que merda, cara Vamos lá Cosmo no chão Caramba Os caras dentro da base Levando tudo O time zanzando Não acabou ainda Não acabou ainda Vai tomar stun Agora Eu não vou me defender aqui Não vou me defender aqui Não vou me defender aqui Muito difícil sentar as coisas aqui Nesse 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 Veloz e Furiosa aqui Os caras são muito rápidos ali Vamos ver aqui Improved Pronto Agora a gente tem um daninho a mais aqui Deixa eu subir aqui Joguei o aliado pra longe Fácil que o robô morreu, hein Explode o cara Eu tô sem munição Congela o amiguinho Pro amiguinho não morrer Não adiantou nada, mano Os caras não entraram junto Os caras que deveriam ter entrado junto Que era o maluco que congela e o outro cara não entraram Caramba Vamos aqui Vem aqui Congela, mulher Congela, mulher Morre Que maluca Ela não morre Aê, morreu Caramba A mulher não queria morrer Derruba tudo aqui Ó, o cara ficou em cima da estrutura de gelo ali Morreu Olha, eles tão dando mole, time Dá pra ganhar Eles tão avançando burramente Vamos lá Vamos lá Ah, deixa eu ver Improved bullet armor Eu acho que agora eu não vou mais morrer pra Pra menininha que voa Vamos lá Tunnel Abrams Minha tela deu aquela bugada de quando você Luta com o personagem E depois voltou Vamos curar a mulher aqui Esse lado é ruim de levar Alguém tem que levar um amarelo Ou roxo Ou roxo A gente tá indo, a gente tá indo errado, né? Te empate aqui, mas beleza Que porra Que porra Boa, morreu Tem que ser usando a dor, velho Senão não vai dar pra destruir, tá? O urn tem sido perdido Eu estou atrapalhado Ah, o cara não tô aqui, velho O maluco da O cara da bolha, eu tô aqui Cadê ele? Caralho, deram GG, mano Foda GG, cara Ah, time O time garoteou demais, velho Nessa partida aqui Bom Tentamos, né? Esse foi o Viscoso Um ótimo herói Eu recomendo O time garoteou demais aqui, mano Quitou um do nosso lado no começo Que foi esse maluco aqui Boludo El Cocos Ele deve ter ido vender coco na Bolívia Aí ele quitou E quitou de lá também O Dinamo que tava contra mim Mas foi uma boa partida Comentem aí O que vocês acharam do Viscoso Herói foda Opa, herói errado Herói foda Slow Salva o amiguinho Joga pra cima Dá slow Bola Com stun Com stun E fica tanque Ele é bem legal O upgrade da ult Permite que você cache a habilidade E use itens Enquanto tá rolando Isso é legal Mas não sei se vale a pena Não sei se vale tanto a pena assim Esse aqui vale muito a pena O upgrade da segunda E o upgrade máximo da primeira É maravilhoso Porque você Ela pula duas vezes Aí você pode jogar num ambiente fechado E você mata o cara numa parede É muito foda A segunda só dá regen Mas é útil Você não morre mais Se você der upgrade nela Bom galera Comentem aí O que vocês estão achando do jogo Quem quiser jogar Adiciona na Steam Que aí eu venho aqui E eu convido vocês Na lista de amiguinhos Eu já convidei Várias pessoas pro jogo Que não Esses aqui eu não convidei Eu já convidei Três pessoas pro jogo Quem quiser jogar Adiciona E eu convido pro jogo Beleza? Fui!